Olá Snickereds, sejam bem-vindos a mais um unboxing. Hoje temos uma das silhuetas mais faladas este ano, os Dunclow, desta vez na Coleroy Brasil. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos vídeos. Sinham também o nosso Instagram, 7.Snickered, e agora sim, vamos ao que importa. Este par faz parte do pack Team Tones, que nos traz os Dunclow Brasil, os University Red e, por fim, os Champ Colors. No entanto, a Coleroy Brasil não é nova. Para quem já é fã dos Dunc desde o seu aparecimento, certamente que se lembra desta Coleroy em 2001, inspirada nas famosas cores do Brasil. No entanto, e o que muitos de vocês talvez não saibam, é que o Brasil chegou efetivamente a produzir Duncs e outros modelos da Nike. Por volta do ano 2005, sai o primeiro Dunk Made in Brasil, onde era possível ler na etiqueta EMB, EXCUSIVELY MADE TO BRASIL. Quanto ao lançamento desta primeira Coleroy do pack Team Tones, esta chegou no dia 21 de maio de 2020, a um preço de 100€. E como qualquer outro Dunk lançado até agora, esgotou no momento em que saiu. Agora, se quiseres saber mais acerca da história dos Dunk e dos Dunk SB, não te esqueças de assistir à nossa minissérie Nem todos os Dunk são SB. Basta clicares aqui ou no link que vamos deixar na descrição. Olhando agora para o par, vemos claramente a sua inspiração nas cores da bandeira do Brasil, através do forte amarelo e do seu verde. Assim, o par é formado apenas por três cores, o branco, o amarelo e o verde. Começando pelo UPA, temos então o amarelo, que acaba por se estender pelo painel da lateral e a zona do wheel. Já a Mudguard é então no conhecido Pine Green, que acompanha as laterais dos atacadores e até mesmo o próprio surge. Ainda no wheel, é possível ver um outro painel em verde, onde encontramos Nike bordada amarelo. Já a zona da sockliner acaba por ser toda ela almofadada e no mesmo tom verde utilizado no resto do par. Quanto à língua, esta é constituída por nylon e é toda ela amarela. Vem ainda acompanhada por um conjunto de atacadores brancos. Infelizmente, são mesmo os únicos que o par traz. Já no fim da mesma, podemos encontrar a conhecida etiqueta da Nike, também a ala branca e com um Nike bordada verde. Para terminar, temos então uma midsole toda a ala branca e uma outsole, mais uma vez na cor Pine Green para dar o toque final. Neste caso, e sendo que estes dunk não são uns SB, o par vem na típica caixa vermelha da Nike. E é isto, Snickereds. Espero que tenham gostado do unboxing. Comentem que para gostavam de ver aqui no canal e não se esqueçam de deixar o vosso like. Vemo-nos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.